Bom dia galera, eu não sei se foi por causa do enraizador ou se foi a sorte mesmo. A nossa mudinha feita por estaquia, da pera, deu certo, olha como é que está os brutos, coisa mais linda. Aí por estaquia também, mas não foi usado o enraizador, foi feito só, colocado o galho na terra e funcionou. A uva japonesa, olha como é que está bonita. Essa muda foi um rapaz que enfiou na terra, já me deu com broto, aí eu esperei, porque as vezes sai o broto e não sai a raiz, mas essa aqui está lotada de raiz, eu já até mudei de recipiente, eu coloquei no saco maior, porque o saquinho já estava com as raízes tudo para fora já. Então a uva japonesa deu certo. E agora eu estou fazendo da seriguela vermelha, aquela seriguela gigante, né? Tem uma muda aqui, olha, grandona, que eu coloquei, e tem mais duas mudinhas pequenas lá, olha, está até com florzinha. Deixa eu aproximar para vocês verem, olha, até uma florzinha já tem, está vendo? Então essa aqui é a seriguela vermelha, aquela seriguela gigante. Aí temos também a mora branca, olha como é que está bonita. Não foi feita com enraizador, foi só enchar do galho, olha. Está bonita a muda também. E por estaquia, eu consegui fazer a primavera, né? Que na verdade ela é feita por estaquia mesmo, mas não foi colocada em enraizador também. Aqui a outra mora branca, olha, que eu coloquei dentro de uma lata maior para crescer. E eu acho que é só isso aí mesmo, né? Por enquanto a gente fez essas aí. As outras, feitas com enraizador, a roseira, só tem uma que está verdinha ainda, o resto secou. O pêssego não deu certo, o caqui não deu certo e o marmelo não deu certo, beleza? E também a ovalha também não deu certo. Eu até já tirei ela daqui porque estava seca, eram dois galinhos que eu tinha colocado e não deu certo. Então eu espero que aí vocês já tenham uma noção mais ou menos. As minhas mudas estão cada vez mais bonitas. Aqui também tem mais três primaveras já com broto. Tem umas sementinhas aqui que eu plantei que ainda não nasceram. Tem algumas que pegou, essa é o broto, mas depois morreram. Aqui já estão as mudinhas feitas para invasos, como eu passei nos vídeos anteriores, né? Tem várias coisas aqui, tem abacate, tem o bacupari e mirim, bacupari. Aí tem as cítricas que eu fiz variedades. Tem a néspera, né? Que eu fiz a mudinha por semente também, ó. Tem mais uma néspera aqui, cadê? Tem algum lugar aqui que eu não sei onde que é, porque é tanta coisa. Aqui, ó. Essa aqui é a néspera também, pequenininha, que está germinando agora. Aí tem mais bacupari nascendo ali. Tem o abricó da praia, as goiabas, branca, vermelha e amarela. A romã, ó, como é que está bonita a minha romã. A maioria das mudas eu já levei também para o sítio. Algumas eu já plantei lá e outras estão esperando ser plantadas, né? Estão lá, mas não plantei ainda porque são pequenas, né? Estão mudas muito pequenas e agora, nesse calor, a planta acende, né? Aqui em casa, mesmo que vier água toda hora, ela acende, você imagina no sítio que vier água uma vez por semana. Mas é isso aí. Olha o meu açaí como é que está bonito, ó. Beleza? Feito por semente também, ó. Demorou, mas agora parece que está indo. Então é isso aí, galera. Valeu. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Aqui, ó. Não esqueci de mostrar para vocês o meu pé de elixir, ó. Feito por semente, ó. Vamos ver se ela vai, se ela vai deslinchar e vai dar frutos, né? Porque muitos falam que, muitas vezes, não acaba não dando frutos. Mas esse aqui foi feito por semente. Também tem, tem os IP, né? Aqui é o IP verde, ó. Que eu ganhei do amigo meu. E estou fazendo muda agora de... Aqui, ó. São as sementes que eu plantei do IP branco. Ali, sementes do IP amarelo. Aqui eu já tenho a semente já germinada do jacarandá, ó. Aqui, ó. Duas mudinhas que eu já replantei na vasilha. Ali, ó. Já são mais um monte de mudinha que nasceu para replantar. E é isso aí. Vamos deixar crescer um pouco mais para mostrar para vocês como é que está. Beleza? Valeu, obrigadão a todos aí. Um abraço e até mais.